Bom dia, que Deus e os céus te guardem, quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo, o seu dia hoje será uma bênção, um dia de paz, de proteção, de boas notícias, sabe aquele dia que até aquilo que iria dar errado, dar certo, vai ser o dia de hoje, você crê e para abençoar o seu dia, eu quero fazer três orações, três salmos muito poderosos, salmos que irão abençoar muito a sua vida, nesses poucos minutos que estaremos aqui, essas três orações que faremos irá te abençoar muito, salmo 23 que representa a bênção da prosperidade, da honra de Deus, salmo 91 que representa proteção e livramento e o salmo 121 que representa o socorro divino para os nossos dias de aflições, amém? Nós vamos orar esses três salmos, eu tenho certeza que depois dessas três orações que nós faremos, você vai estar abençoada, abençoado e seu dia será um dia de boas notícias, de vitória, eu quero que nesse momento, antes de eu orar, o nome disso eu ensino aqui sempre é dar legalidade, o que você pensa, fala, escreve, chama-se legalidade, eu quero que você escreva aí abaixo, são três frases que você vai escrever, poderosas, cada frase de um salmo e vai dar legalidade para a bênção na sua vida, primeira frase que eu gostaria que você escrevesse aí é, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aleluia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, escreva aí, escreva aí, por favor, a segunda, depois que você escrever essa frase, eu vou te direcionar para você escrever a segunda frase que representa a bênção do salmo 91, essa primeira frase você sabe que representa a bênção do salmo 23, não é? Escreva aí, por favor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso, agora eu gostaria que você escrevesse aí abaixo com muita fé, Deus me livrará do laço do passarinheiro, aleluia, Deus me livrará do laço do passarinheiro, porque agora você está afirmando que essa bênção é para a sua vida, amém? O salmo 91 diz, ele, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, o laço do passarinheiro é uma armadilha, o laço do passarinheiro é uma armadilha que o inimigo prepara, e as pessoas que não buscam, que não buscam a proteção, infelizmente esse laço toca, mas quando você ora, quando você ora, e aqui não estou me referindo a religião, estou falando a orar, a buscar a Deus, quando você faz o que você está fazendo aqui agora, tirando alguns minutos para orar, você está buscando a proteção, a luz divina para a tua vida, amém? A terceira frase que eu gostaria que você escrevesse aí abaixo, o meu socorro vem do Senhor, aleluia, o meu socorro vem do Senhor, essa é uma frase profética do salmo 121, o último salmo que nós iremos orar aqui, o meu socorro vem do Senhor, você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que ele te livre de todos os males, eu digo isso aqui todos os dias, aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, eu não falo sobre isso, eu falo sobre Deus, sobre a sua palavra para os seus filhos, e se você está entrando aqui pela primeira vez, é porque Deus tem um plano, um propósito, um cuidado na tua vida, vou orar por você hoje, se você diz assim, bispo, eu preciso muito de oração, continue orando por mim, intercedendo, eu preciso muito que Deus me abençoe, então você irá clicar aqui abaixo, aqui, na palavra inscrever-se, é gratuito, tá bom? você não paga nada, quando você clica na palavra inscrever-se, o próprio Youtube escreve o seu nome, nesse canal, que é uma corrente de oração, a partir desse momento, as três vezes que eu entrar aqui por dia, seu nome, sua vida, serão apresentados, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, amém? antes de começar a orar, eu gostaria de pedir, você que está comigo aqui agora, primiciando a Deus, você poderia compartilhar com cinco pessoas, pelo WhatsApp, eu tenho certeza que Deus agora, vai te dar a direção certa, para as pessoas certas, que precisam receber agora, esta oração, você poderia fazer isso, você que está aqui comigo agora, primiciando a Deus, clica aí abaixo em compartilhar, e enviar para essas cinco pessoas, quando elas, entrarem aqui, já estaremos orando os salmos, e serão muito abençoadas, serão, iluminadas, terão seus caminhos, protegidos, iluminados por Deus, se você tem um copo d'água, todos os dias, eu deixo, um copo d'água, o meu está aqui, eu deixo um copo d'água, perto de mim, quando eu oro, independente que eu peça, para Deus consagrar, a água será consagrada, porque eu estou com ela, perto de mim, então, se você estiver, com um copo d'água, deixa aí perto de você, porque ao passo, que nós estivermos orando, as orações, abençoará, o seu copo d'água, amém, nós vamos orar agora, e a primeira oração, que nós faremos, é a oração, do salmo, 23, quero que você ore comigo, com muita fé, amém, vamos orar, aleluia, ore comigo, o Senhor, é o meu pastor, e nada me faltará, ele me faz repousar, em pastos verdejantes, leva-me, para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande, pelo vale, da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, e o teu cajado, me consola, prepara-me uma mesa, na presença, dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, bondade, e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, para todos sempre, agora, com muita fé, você vai orar comigo, o Salmo 91, Aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, e descansa, à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-ás com suas penas, e sob suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês e escudo, não te assustarás, do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste, que se propaga nas trevas, nem da mortandade, que assola o meio-dia, caiam mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu, não serás atingido, somente com os teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará, na sua tenda, porque aos seus anjos, dará ordens, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, calcarás aos pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraloei, e o glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, agora, com muita fé, estaremos orando, o último salmo, que é o salmo, 121, elevo, os meus olhos, para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro, vem do Senhor, que fez o céu e a terra, ele não permitirá, que os teus pés vacilem, não dormitará, aquele que te guarda, é certo, que não dormita nem dorme, o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia, não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará, de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, e a tua entrada, desde agora, e para sempre, Pai, debaixo da bênção, dessas três poderosas orações, desses três salmos, meu Deus, abençoados, eu quero declarar, Pai, a bênção, a vitória, a dupla honra, a prosperidade, a proteção, o livramento, e o socorro do Senhor, para a vida, Pai, do teu filho, para a vida, Senhor, da tua filha, que ora comigo, aqui agora, todos, meu Deus, que entrarem aqui hoje, pela primeira vez, que onde, meu Deus, essas três orações chegarem, que cheguem, meu Deus, a bênção, a paz, a vitória, aleluia, que a bênção do Senhor, esteja, sobre a vida de todos, que estão orando, e que em algum momento do dia, orarem, entrarem aqui, pela primeira vez, Pai, eu te peço, consagre esta água, com a bênção, dessas orações, e quando bebermos da mesma, que sejamos abençoados, fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, diga, eu creio, em nome do Senhor Jesus, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, e perdoe, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz, amém, diga, graças a Deus, glória, a Deus, que Deus te dê a vitória, que o seu dia hoje, venha a ser muito, muito abençoado, amém, ovelha querida, você que entrou aqui, no momento que nós estávamos orando, está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe, clique aqui abaixo, na palavra, inscrever-se, para que o seu nome, venha a ser escrito, registrado, nessa corrente de oração, e sempre que eu entrar aqui, para orar, ele venha a ser apresentado a Deus, agora eu peço, que todas as minhas ovelhas, antes de sair, não saia sem fazer isso, clique em compartilhar, e compartilhe com o máximo, de pessoas que vocês puderem, eu profetizo, que cada compartilhamento, é uma bênção, que vocês estão enviando, e uma bênção, que vai te encontrar, vai chegar para a tua vida, muito mais forte, tá bom, 18 horas, na hora da viração, horário sagrado, nós voltamos aqui, mais uma vez, para orar, eu, já te disse, que te amo hoje, te amo, ovelha querida, que Deus te abençoe.